Amor, eu quis apenas gastejar no telefone com você, pra você me reconhecer. Foi uma brincadeira tão banal, tão natural, não houve motivo pra se aborrecer. Eu peço desculpas que não tenho razão, não quero magoar seu coração. Amor, eu quis apenas gastejar no telefone com você, pra você me reconhecer. Foi uma brincadeira tão banal, tão natural, não houve motivo pra se aborrecer. Eu peço desculpas que não tenho razão, não quero magoar seu coração. Eu sei que há brincadeiras que destroem uma amizade, mas isso acontece quando há maldade. Confesso que me sinto arrependido, entristecido, cheguei até a chorar. Amor, se lhe ofendi, lhe magoei, lhe maltratei. Mais uma vez eu peço pra me desculpar. Amor, eu quis apenas gastejar no telefone com você, pra você me reconhecer. Foi uma brincadeira tão banal, tão natural, não houve motivo pra se aborrecer. Eu peço desculpas que não tenho razão, não quero magoar seu coração. Eu sei que há brincadeiras que destroem uma amizade, mas isso acontece quando há maldade. Confesso que me sinto arrependido, entristecido, cheguei até a chorar. Amor, se lhe ofendi, lhe magoei, lhe maltratei. Mais uma vez eu peço pra me desculpar. Mais uma vez eu peço pra me desculpar. Eu peço desculpas a você.